Você já imaginou um mundo sem plástico? Provavelmente é impossível. Como seria viver hoje o nosso conforto sem plástico? Olha ao seu redor. Quase tudo tem plástico. Quando jogado na natureza como lixo, o plástico demora mais de 100 anos para se decompor. E enquanto um único plástico é decomposto, toneladas de plástico são produzidas pelo homem. A demanda está exponencial. Para uma população mundial estimada em 7,6 bilhões em 2017 e com previsão de 11,2 bilhões em 2100, e que cada pessoa consome algum material contendo plástico, podemos inferir que o plástico será um determinante crucial na saúde da mãe terra. Mas o que nos aguarda? Como será o nosso futuro? As próximas gerações, o que elas sofrerão em consequência de abusos comerciais e de consumo dessa geração atual e de gerações pregressas que utilizaram, disseminaram, abusaram do plástico. Será que a terra vai aguentar por muito tempo? Só o tempo dirá. A terra vai aguentar por muito tempo. A terra vai aguentar por muito tempo. A terra vai aguentar por muito tempo.